Mais de 200 quilos de cocaína escondidos em navio no Porto de Santos. O Lucas Matins, que fez agora há pouco um carro incendiado no pátio do fórum aqui de São Paulo, é quem fez essa reportagem. Deixa eu ver aqui na tela da Band. Me ajuda aí, ô Claudinho. Você está com o Brasil Urgente numa embarcação da Marinha num dos maiores portos do mundo, o Porto de Santos, maior da América Latina. É hora de ir para a água. Vamos descer com os mergulhadores da Marinha. É por baixo da água que os militares conseguem localizar as drogas. São 200 quilos de cocaína atrás desta grade. Este é o Seacheste, que capta água do mar para resfriar o motor do navio. É aí que o PCC coloca os carregamentos de cocaína com destino à Europa e África. Este aí se guia para a Alemanha. A ação da Marinha foi desencadeada com respaldo no decreto de garantia da Lei da Ordem, GLO, que foi assinado pelo presidente Lula no fim do ano passado e que segue em vigor da Atena até o próximo dia 3 de maio. Foi o Serviço de Inteligência da Polícia Federal quem descobriu que o carregamento seria enviado para a Alemanha e acionou os fuzileiros navais. Os mergulhadores do PCC são levados até os navios na Barra do Porto de Santos pelo traficante conhecido como Queco, foragido da Justiça. O Comando de Operações Especiais da PM Paulista encontrou um dos pontos onde a droga fica armazenada, no costão da Ilha de Santo Amaro, entre a Praia do Sangava e a Ilha das Palmas. O Brasil Urgente mostrou com exclusividade. Essa cocaína é totalmente lacrada para não ser umedecida no trajeto entre o Brasil, o Porto de Santos e a Europa da Atena. Com o decreto de GLO, a Marinha faz ações nos portos do país e em áreas próximas por onde criminosos acessam os portos. O Guarujá, onde fica a margem esquerda do Porto de Santos, recebeu até blindados da Marinha. Fazia 10 guerras na prainha, ó, tanque de guerra, em 5 tanques de guerra. Ainda há apreensões de cocaína em contêineres nos portos brasileiros, mas a estratégia de usar o Cicheste é mais eficiente para fugir da fiscalização, mesmo com a presença das Forças Armadas. Olha, Bé, se usa toda a tecnologia para quebrar as pernas do crime no setor financeiro, descobrir a contabilidade do crime para chegar até onde tem essa droga, o crime que está rachado, desse racha do PCC, do Marcola, contra outros bandidos, a polícia aproveita e vai tentando atacar a parte financeira do crime organizado.